Música Um minuto, ó boi Serginho, ó boi Serginho Vai descendo, Alisson desce, Serginho Vendiu o sacolão agora Vendiu, vendiu, vendiu agora Vai descendo Alisson Maranhense Ele passa a volta, trabalha a 92 Controla ele, saiu da cela, deu e dá carga Valeu boi Vem Deixa o sacolão desce, vai descendo, trabalhando Júnior Brandão agora Vai descendo o sacolão na vida carga Zero Então prepara Gerson Pereira Aí desce meu amigo Coringa, trabalha Pedro Silva Vai trabalhando, delegação da frigotil Vai descendo o Júnior Brandão, volta na outra Júnior Vai descendo o Coringa, trabalha a controla Sai da cela, pesou e foi embora Zé Epa, opa Olha o boi do lado errado Júnior Olha o boi Coringa, olha o boi Coringa Olha o boi Coringa, vai passar pro lado certo Júnior Vai descendo o Brandão, trabalha Gerson Pereira Vem, vem, vai do Laçancio Júnior vai descendo, passa a volta em roda Olha o boi Coringa, olha o boi Coringa, vai do Laçancio Olha o boi Coringa, vai do Laçancio Vaqueiro da Marta desce de alfane e trabalha Vem Júnior Brandão, vem Júnior Brandão agora Vem, 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 roja Vai descendo a dupla, leve deu a carga Olha o boi Desce e desce a manhã do menino roja Vai partir na dupla Vai descendo o trabalho Júnior Brandão, Maras Valentina É Mururu, é Mururu, é Mururu Olha o boi, olha o boi gente, olha o boi gente Olha o boi Skaplino Vai descendo o Brandão e não deu Zero Segunda rodada a partir de agora Boi Correio Aí já desce o Cavaleiro Coringa Trabalha o Lucas Oliveira Boi passou na contramão Boi vai dificultando Vai rompendo O boi passando e nem bora Zero Já autorizou a segunda rodada Vem, boi Giovani Maranhão montando a mognojeto Já desce ao seu lado Giovani montando a meia de Fred Trabalha a equipe do Parque Ragara Vai a dupla de Zé Doca do Maranhão Boi Correio na posição correta Desce a dupla Vamos Giovani já receba a cada do boi Passa a volta Vai no Protetor Parque Ragara Zé Doca Desfila Chama na canhota Vale o boi Maranhão É o Maras Pagode Vá a dupla de Santa Luzia Descendo Bora, bora para correr galera Primeira vez que o boi virou Primeira vez Pega para correr agora Maranhão já desce Trabalha Serginho Maranhão e Serginho Maras Pagode Vá a dupla de Santa Luzia Pegou a cada do boi Já passou a volta no Protetor Vai na disputa final do profissional Vai para a faixa Desfila Desce e levou a carga Vale o boi Vamos Duplo que autorizou, venha perto do Lucas Oliveira Já desce, Coringa trabalha, vai no Boa Vez Aí já desce Lucas Oliveira Vai apresentando o Cavaleiro, campeão da semana Que se passou, em nome da Casa da Madeira Vitorino Freire, vai pra faixa, vai Luquinha Descendo, Zé Prepara Vitor, Raigara, vai, vai, vai Alexandre Tavares, é quem vai descendo, trabalha Jânio Equipe do Parque JR, vai equipe de Barras Piauí 147 Descendo, já passou a volta, vai na Casa do Boa Vai descendo ali pra faixa, Zé Vem em seguida, venha perto Que autorizou, Sangreira já se abre, vai, vai, vai Sérgio Pichula vai descendo, Vitor Raigara vai ao seu lado Ara, São José, Santinês do Maragão Pegou a cauda, passou a volta, vai pra faixa Vai descendo, Sérgio Pichula, desce, leva a carga Valeu, Boa Já desce, valeu, Boa Gesso Pereira montando o delegado roxo Trabalha ladeado pelo Rossildo, vai a turma da Fazenda Novo Tempo Delegação de Vitorino Freire do Maragão Desce, faz a força, chama na canhota Boa, desce, aquele brigão Zero Desce as cortinas de Madeira, Giovanni autorizou, já vem na pista agora, vai, Boa Giovanni já autorizou, já desce, montando o Rei Big Doc Boa, percorreu pra contramão, vai Giovanni Vai Vitor Raigara descendo Giovanni desce, Vitor trabalha, valeu, Boa Grupo Bride, equipe de Santa Luzia Giovanni montando o Rei Big Doc, fez a volta Vai pra faixa, desfila, leva a carga Valeu, Boa Ao seu lado, equipe prata da casa Desce as seiscentos e vinte e seis Vem chegando Gesso Pereira, vai pra faixa Vai Júnior Brandão, tranca na mão direita, Boa Desce, aquele brigão aí Valeu, Boa 41, já volta na pista, prepara o Giovanni Giovanni, vem em seguida Boa, percorreu a posição correta Já desce o Gesso Pereira, trabalha, vai no Boa Gesso Pereira, lá lá, já desce Equipe de Nossa Senhora de Fatma Motos Sua revenda de motos, hein Vitor e no Freire, vai pra faixa Gesso Pereira Valeu, Boa Giovanni desce, montando o bagaço Vitor Raigara, montando a meia de Fred Equipe da Martinha, vai, turma da Marta Virgínia descendo, equipe do Mururu Vai pra faixa, Giovanni Tranca na mão direita, Boa Desce aquele brigão aí Zero Vitor já pegou a calda do Boa Já passa Giovanni Giovanni, aqui é Vale Puxadu Já fez a volta no Protetor Parque Raigara Zé Doca do Maranhão Cai na capa Chama na mão direita Escapuliu, foi embora Zero Já se apresenta, vai na pista Desce no Boa Passou, Júnior Brandão Vai, Boa Júnior Brandão já desce Trabalha ao seu lado Vai descendo o Coringa Equipe da JW Pesgados Equipe de São Luís Descila, Boa Foi embora Remontando o Codamon Já autorizou, já desce Equipe do meu patrão Aécio da Padaria Equipe da Padaria Maranhão Vai, equipe de São Paulo Descendo Já passou a volta Vitor Raigara Vai pra faixa, Vitor Tranca a força da mão direita Boa, desce aquele brigão aí Valeu, Boa Dupla já autorizou Já desce no Boa da Vez Ele vai se apresentando Giovanni Maranhão Giovanni vai ao seu lado É o Parque Raigara Zé Doca que desce Pegou o Protetor Passou a volta Vai na pista 93, descendo Chama na canhota Valeu, Boa O Boa da Céu Doutor Leandro Nascimento Que tá com a gente Prestigia na festa Aí já desce Valcavalheiro Alisson Maranhense Na casa do Boa Fez a volta Rodada Com sete classificados Disputa do primeiro lugar Vai pra faixa Maranhense descendo Valeu, Boa Agora pai e filho Que vem se apresentando Aí já desce Giovanni Maranhão Trabalha Giovanni Vai todo mundo Parque Raigara Zé Doca que desce Disputa do primeiro lugar Do primeiro ao sétimo lugar Vai Giovanni Maranhão Pra faixa Chama na canhota Boa da Zé Valeu, Boa A dupla que representa Zé Doca do Maranhão Equipe de Santo Inês Do Maranhão Santo Inês É o Ara São José Vai pra faixa Vai Serginho descendo Momento Vai na pista Disputa do primeiro lugar Já desce Cavaleiro Vitor Raigara Vai montando Codamu Giovanni Ao seu lado Equipe da padaria Maranhão Equipe do meu patrão Maestro Vai pra faixa Dupla de São Paulo Tranca na direita Boa da Zé Equipe de Brigai Valeu, Boa Júlio Brandão Quem volta na pista Já autorizou Já desce No Boa Júlio Brandão Já desce Vai no Boa da Vez Descendo Para Júlio Brandão Boa e correu Brandão Boa e correu Brandão Vai Boa Júlio Brandão Montando em Stilbio Roger vai Dias Tereiro Vai a turma Que representa Para Tracasa Parque Gino Nunes Desce Vai pra faixa Desfila Da Vida Carga Valeu, Boa Nossa Senhora de Fatma Motos Equipe de Vitorina Já autorizou Gerson Pereira E Lala Descendo Valeu, Boa Gerson já desce Lala trabalha Vai a turma Do Nossa Senhora de Fatma Motos Ele vai fechando a rodada Cinco fizeram Uma dupla Errou Fechando a rodada Sete duplas Vai pra faixa Gerson Pereira Valeu, Boa Giovanni Vai a dupla Que representa Padaria Maranhão Equipe de São Paulo Representa a capital Da Garua Vitor já passou a volta No protetor Já desce pra faixa Tranca a força Da mão direita Boa E a Zé Que lhe brigou Valeu Oficinal do primeiro Ao sexto lugar Dispulta agora Giovanni já desce Vai montando Rebidoc Ao seu lado Vitor Hagara Grupo Braide Santa Luzia Vai equipe do Maranhão Desce Cai na capa Chama na direita Boa E a Zé Que lhe brigou Vitor Já autorizou Já vem na disputa Do primeiro ao sexto lugar Do profissional Já desce Do boa da vez Lala pegou a cauda Passa Gerson Pereira Que vai de puxador Lala e Gerson Pereira Vai equipe do Nossa Senhora De Fatma Motos É Vitorino Vai pra faixa Desfila Leve na carga Zero Para Bioto Giovanni Maranhão Que volta na Bioto Autorizou Montando Magnojet Giovanni Bui Giovanni Giovanni Descendo Pai Filha Que desce Parque Rayara Vai Zé Doca do Maranhão Giovanni Giovanni Desce Vai pra faixa Chama a força Nojero da canhota Zero Tchau 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 Tchau